mais um Pá Vivi sem mimimi e de cara já pedindo pra você que já está acompanhando a partir de agora essa edição, pra deixar o seu like o seu joinha, muda tudo pra gente, o seu joinha é o seu joinha, comentando no chat, compartilhando a nossa live você fazendo a diferença pra gente aqui, então são os 3 C's iniciais, o curtir o comentar e o compartilhar seja bem-vindo a sua casa, boa semana mais do que o o craque Neto que o craque Neto leilou uma camiseta dele do Corinthians tava aí falando, né pros quatro ventos que conseguiu bater 7 mil reais num leilão de uma camiseta e mandei 7 mil, ó eu não sou o craque nem ele na verdade, né e a gente já conseguiu mais com as nossas camisetas menos Hulk mais Rang aliás, o o craque Neto eu queria saber que o Paulo, ou Pimentinha também conhecido como Paulo Goebbels ou Paulo no o brioco dos outros é refresco eu queria saber se ele vai inserir o Neto na no pedido da pra PF investigar fake news porque ele se apresenta nas redes sociais como o craque e se isso não é fake news o que será? agora se o Paulo Pimenta não colocar o craque Neto no pedido na requisição de investigação pra Polícia Federal eu me pergunto será Paulo Pimenta da turma do craque? é tanta dúvida difícil de responder primeiro se o Neto é craque segundo eu já teria vergonha de um programa que diz ter uma audiência nacional arrecadar o que arrecadou com um leilão de uma camiseta veja eu falo brinco nós somos os capial de Bauru aqui fazendo a Oliveira de Brasil a gente conseguiu em 50 minutos duas lanchas motor carretinha pra defesa civil lá do sul enfim consegui 7 mil reais num programa que diz ter audiência nacional mas enfim não é o caso agora se for craque a torcida do Corinthians pode ajudar a responder viu Pavi? é pois é não é fácil vocês aumentam o meu retorno aqui pra eu ver melhor o Pitoli e tem muita coisa hoje hein Pitoli tem tem tá contigo Pavi tem uma aqui tem os vídeos que você pediu todos prontos mas tem uma uma de abertura aqui da Folha não sei se você conseguiu ver não tem da Folha a Lígia Maria da Folha fez um artigo dizendo indignação popular não é fake news você viu isso Pavi? não não vi Folha de São Paulo eu falo pra você a Folha tá tá dando desses grandes jornais de circulação nacional a Folha já deixou o Estadão e a e o Globo né o Globo né no chinelo faz tempo né a única que faz alguma crítica ainda é a Folha de São Paulo por incrível que pareça pois é e eu separei essa pra pra gente aqui Pavi porque pra falar do trabalho e do trabalho que está tendo a Globo no Sul pra conseguir emplacar com a turma ali com os repórteres enfim né a Folha de São Paulo porque lembra da Daniela Lima com a história da fake news dizendo que não é o povo que está ajudando o povo no Rio Grande né teve esse absurdo que a gente mostrou aqui mas a Folha está dizendo Pavi o seguinte na tragédia a máscara da civilização cai o ser humano pode beirar o comportamento animalesco como José Saramago também descreveu no livro ensaio sobre a cegueira no alagado Rio Grande do Sul meninas sofrem abuso sexual em abrigos casas abandonadas são roubadas golpes simulam a arrecadação de dinheiro para desabrigados nas redes sociais graças a uma politização rasteira até desumana da catástrofe como dizer que gaúchos por votarem num governador neoliberal mereceriam a enchente nessa balbúdia informacional comum em situações calamitosas também há boatos propaganda descontextualização dados incompletos e claro a indignação popular mas o governo federal não só resolveu criar um gabinete para combater o que diz ser fake news como acionou a polícia federal para investigar o que o povo anda falando no ofício lido aqui em primeira mão no pavivir sem mimimi aliás listam-se postagens que abalariam a credibilidade do estado o problema é que instituições não tem honra para serem atacadas isso é invencionice da famigerada lei de segurança nacional que tem sido usada para censura pelo judiciário pior há postagens que são apenas revolta da população pela incompetência do poder público ou elogios às ações de civis que tem ajudado no resgate de vítimas e na logística de apoio aos desabrigados tentar controlar a crítica da sociedade aos governantes ou as instituições como as forças armadas em momentos de calamidade pública é típico de ditaduras vi de China quando estourou a epidemia de covid-19 a União Soviética durante do desastre da usina nuclear de Chernobyl a eficiência de regimes democráticos vem justamente da liberdade para apontar erros de autoridades e cobrar melhorias é natural principalmente em situações catastróficas que tudo isso venha misturado com desinformação portanto o Estado brasileiro precisa conter seus laivos totalitários se quiser impedir falácias deve participar do debate público em vez de usar seu poder de polícia para perseguir cidadãos disse a Folha de São Paulo Pavi é a turma do craque ela anda muito pesada nessa questão de fake news e um aspecto dessa opinião publicada hoje na Folha é bastante interessante o Estado o Estado não tem honra a não ser dentro do direito internacional público quando a gente fala das relações diplomáticas internamente um Estado não tem honra um Estado para quem não sabe é a palavra jurídica formal para se referir a um país soberano um país soberano é um Estado há qualquer diferença então do Estado país Brasil para o Estado Estado de São Paulo fala-se Estado Estado de São Paulo porque aqui a gente é uma federação fajuta porque nos Estados Unidos uma federação verdadeira os Estados eles têm um grau de soberania relevante e se juntam para ter maior relevância no cenário internacional então Estado é um país soberano então é o Estado brasileiro Estado argentino o Estado dos Estados Unidos o Estado de Portugal etc do que que se compõe um Estado qual que é a fórmula do Estado Estado é igual território mais ordenamento jurídico direito mais o povo o povo é parte do Estado assim como o direito é parte do Estado as instituições são parte do Estado o Ministério da Saúde o Governo Federal a Presidência da República o Congresso o STF são tão parte do Estado quanto o povo e tão parte do Estado quanto o povo as instituições o direito é o território nacional portanto é de uma asneira é de uma asneira inconcebível falar que tal e tal pessoa vão ter que responder por danos morais coletivos por terem atingido a honra do Estado porque se a gente for pensar como deve ser pensado que o Estado é território direito e povo um povo que injuria o Estado injuria a si mesmo mas o povo porque isso aqui dizem mentem isso é fake news que é uma democracia representativa o povo fica pra ele não fica desnudo de poder tá lá a Constituição que ninguém respeita tá lá todo poder emana do povo poder não é peido numa democracia você não peida e acabou o peido foi embora o voto é o peido pronto foi o poder o povo não é assim o povo conserva esse poder tanto que quem foi eleito para representar foi eleito para representar e não substituir é uma representação temporária que não é eterna então os nossos mandatários eles têm uma procuração para nos representar não para nos substituir tanto que ela é temporária porque se nós não estivermos satisfeitos nós trocamos ah mas o poder é só para atos decisórios não porque nesse meio tempo aqueles que nós elegemos ou nós votamos em quem perdeu mas mesmo assim nós somos um povo a gente conserva o poder da crítica então mais mais importante muito mais importante do que o voto universal e livre para a configuração de uma democracia nos dias de hoje é o poder de contestação é o poder de crítica aí vão dizer ai mas eles estão criticando mentirosamente qual o problema se é mentira desmente a mentira é fácil mentiu desmentiu